Música Dois dias de programação intensa no centro de Iguatu. Assim foi a primeira edição do Mistura Senac, reunindo moda, música, gastronomia, oficinas, economia criativa, serviços, workshops, mostrando que quando está misturado, quer dizer que está bom demais. Música Estamos aqui em Iguatu, dando oportunidade para ex-alunos nossos poderem estar vendendo seus produtos, trazendo os chefes do estado para estar interagindo com os chefes locais, com os empresários de restaurantes locais e com a população em geral. Música O interessante dessa coleção é que nós resgatamos a musicalidade do Iguatu e fizemos essa mistura, que é o baião da amizade do Humberto Teixeira, que ele tinha com o Luiz Gonzaga. A gente vem desde o desenho de moda, passou por todos os estágios, modelagem, costura, fizemos toda a parte da criação do Nordeste Superstar. Esse jeito sertanejo, né? Está além da paisagem, além dos sabores, na hospitalidade, no olhar, no sorriso. Eu me senti em casa. É um momento, assim, onde culmina, né? São dois dias onde a gente apresenta todo um trabalho que veio sendo desenvolvido pelo Senac, de diversas unidades nossas, e que também iniciam a partir de agora novos, para que a próxima edição também esteja cheia de novidades. A gente está aqui no Espaço Ser e Fazer, né? É um espaço voltado para a prática mesmo, né? É uma oficina prática, onde os alunos vão colocar a mão na massa. Essa coleção, ela foi um projeto integrador de três turmas, que foi desenhista de moda, modelista e costureiro. A gente resolveu integrar as turmas, que estavam acontecendo em Quixadá e em Russas, por isso que a coleção se chama Do Sertão ao Vale, porque estamos saindo do Sertão Central e no Vale do Jaguaribe. Mostrar peças lindíssimas, assim, para abranger, né? Todo um público, até mesmo quem nunca viu um desfile de moda, é gratificante demais. A gente existe para trazer para a sociedade desenvolvimento e qualidade de vida. E aí é que a mistura funciona. No nosso cerne está a entrega da educação profissional de extrema qualidade, mas preenchendo com a boa cultura, preenchendo com um bom convívio, preenchendo com tudo aquilo que nos torna mais humanos, mais sociais e mais felizes também.